Olá, tudo bem? Me chamo Jairo Zanis, sou da Zanis Joias Jótica e hoje eu venho trazer uma super novidade pra você, que é o lançamento da Tecnos, um relógio muito bacana. Se você pudesse ter um relógio de bolso e de pulso no mesmo relógio, se você pudesse trocar, pois é, agora é possível, a Tecnos lançou esse relógio que é bem bacana e eu vou mostrar pra você como é que funciona. Vamos lá, primeiro, é o relógio de pulso normal, você usa ele aqui, tranquilo, aí basta você vir aqui, virar o fundo dele, só virar ele tem um encaixe bem facilzinho, sai essa peça e saiu o miolo do relógio. Então, você vem e coloca aqui na parte do relógio de pulso, pega essa peça que vai no mesmo relógio de pulso, encaixou, virou, tá prontinho o seu relógio de bolso. Quando você não quiser mais usar ele como relógio de bolso, você pega e coloca ele novamente na caixa de pulso. Olha só que legal, você tem um super relógio de bolso, bonito pra caramba, e você tem o relógio de bolso e agora o relógio de pulso, bem da hora. Temos ele na opção prata também, ele vem na cor dourada, na cor prata, um estojinho bem bacana, parece um porta-joia, relógio top da Tecnos. Gostou desse nosso relógio? Vem aqui nas Anis, tem poucas unidades e olha só esse relógio que eu estou usando também, próximo vídeo vai ser sobre relógios camuflados, que estão usando bastante. Beleza pessoal? Curte o nosso vídeo aí, compartilha e nos ajude. Um abraço! Tchau, tchau!